Vem lá! Olha a chuva! Uh! Uh! Anarrei! Chique, chique, quinha, quinha, com que, com que, em, em, em Hoje tem festa na roça, mas embarca nesse trem Chique, chique, quinha, quinha, com que, com que, em, em, em Hoje tem festa na roça, mas embarca nesse trem É sexta-feira, é dia de mutirão, de ferramenta na mão Todo mundo lá na roça O trampo é feio, vai até a tardezinha Mulherada na cozinha, pra fazer o que a gente gosta Na pindaíba, faz um rancho de capim Olha a pia do vizinho, pra não meter a mão no fogo Desabastando pra deixar a mesa pronta E logo depois da janta, vai ter truco, vai ter jogo Desabastando pra deixar a mesa pronta E logo depois da janta, vai ter truco, vai ter jogo Chique, chique, quinha, quinha, com que, com que, em, em, em Hoje tem festa na roça, mas embarca nesse trem Chique, chique, quinha, quinha, com que, em, em, em Hoje tem festa na roça, mas embarca nesse trem A noite chega, a gente acende as lamparinas E os perfumes das meninas, esparramam no terreiro Toma branquinha pra animar, rapaziada Dança, viola, patinada, rasga o pole e sanfoneiro Vai todo mundo pro cordão do arrasta-pé Velho menino e mulher, sem ter hora pra parar Eu quero ver o que que vai acontecer Eu quero ver o sol dancer e a poeira levantar Eu quero ver o que que vai acontecer Eu quero ver o sol dancer e a poeira levantar Chique, chique, quinha, quinha, com que, com que, em, em, em Hoje tem festa na roça, mas embarca nesse trem Chique, chique, quinha, quinha, com que, em, em, em Hoje tem festa na roça, mas embarca nesse trem Chique, chique, nhé, quinhé, funk, funk, nhen, nhen, nhen Hoje tem festa na roça, mas embarca nesse trem Chique, chique, nhé, quinhé, funk, funk, nhen, nhen, nhen Hoje tem festa na roça, mas embarca nesse trem